Então galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Certo? Formando. Certo? Então, vamos lá. Vamos guardar aqui, pra tentar mais um só pegar a gente aqui Deixa eu te ensinar Vamos lá Vamos lá, pessoal Todo mundo me aguenta aqui, tá legal Aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó E aí 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 Pronto, ali. Mas agora, eu ativa a linha. Vamos lá. Não me bate a cabeça. Vamos lá. Agora. Beleza. Coisa, coisa. Beleza. Vamos ver a linha. Vamos lá. Vamos lá pra casa. A interior é o meu sangue de coitinha. É. Então pessoal, essa é a sasha line que não está aí Trio, não pode, não pode, não pode, não pode Trio pessoal, mais Muita é uma coisa, não pode, não pode Trio, não pode, não pode Trio, não pode, não pode E aí